Música Cat e Rodolfo do Nubank, uma salva de aplausos para eles, por favor. Pessoal, desculpa, vocês sabem, né? O Mac é um negócio maravilhoso, mas às vezes tem os problemas com os cabos, adaptadores, de vez em quando. A gente vai falar aqui hoje para vocês, tipo, como é que foi a nossa experiência, o que é que a gente aprendeu com CSS e JS, especificamente com o Styled Components. Aqui só apresentando a gente rapidinho. Eu sou o Cat, meu nome é Cat, eu sou de Fortaleza, acho que ninguém percebeu o sotaque. Sou graduada em Sistema de Informação, lá em Fortaleza também, e hoje em dia eu estou na Nubank, como desenvolvedora de software, como engenheira de software, focada em UI. E eu também trabalho, tipo, há uns, sei lá, uns oito anos aí que eu estou nessa vida de programas. E, diferente dela, sou de Minas, apesar de ainda não ter mais tanto sotaque. Ex-FJF, ex-FABC, ex-FIAP, sou um cara que não conseguiu me formar em lugar nenhum. Mas eu desenvolvo há cerca de dez anos. Prazer, pessoal. Bom, apresentando rapidinho aqui, quem conhece a Nubank? É, quem é cliente? Gente! Acquisição. É. Bom, a Nubank, como uma parte de vocês já sabe, começou com a empresa apenas de cartão de crédito. Começou há quatro anos atrás. E o primeiro produto dela foi o cartão de crédito. Aquele cartãozinho que um monte de gente, às vezes, não é muito aprovado, né, pra ter. Mas, é um cartão super legal. É. Começou com o cartão de crédito, mas hoje em dia a gente tem mais dois produtos, né? Tem o Rewards, que é o sistema de pontos ligado ao cartão. E tem o outro produto maravilhoso aí, pancada, que é a Nuconta. Quem aqui tem Nuconta? Quem tem dinheiro na Nuconta? Gente, vamos botar dinheiro na Nuconta, né? Bom, então, hoje em dia a gente tem esses dois produtos, mas eles estão evoluindo e a gente também está pensando em novos produtos. Em breve, novidades. Essa aqui é um pouquinho da nossa stack lá. Todo mundo, quando fala em Nubank, pensa em closure, né? Primeira coisa, não, é só closure que tem lá. Que tem lá, e não tem só. A gente tem Kotlin, a gente tem Swift, a gente tem React Native, a gente tem ReactJS, tem closure script também, a gente tem front-end com React e com closure script. Tudo está na Amazon. A gente usa um banco de dados diferentão, que é o Datomic, que é um banco de dados que só aceita, tipo, não tem deleção ou update de dados. E a gente também está usando o GraphQL. Então, na parte front-end, a gente está usando React, no mobile e na web, e GraphQL, que também está no hype aí, né? E para vocês que já conseguiram utilizar o aplicativo novo, boa parte dele é feita em React Native. A gente escolheu isso pelos vários motivos que as pessoas escolhem em React Native, né? A Nuconta toda, quem... A Nuconta toda e a parte de FAQ está toda em React Native. Então, começando a palestra mesmo, acabou o jabá. CSS é aquele nosso... É uma relação de amoiode, né? Com todo mundo. Ele sempre teve um monte de problemas aí ao longo do tempo. Ou seja, ele teve o problema de global namespaces, que tipo, tudo, todos os estilos são globais. Código morto é super difícil de ser removido, né? Você tira o componente, mas você não consegue tirar aquele código CSS, porque você não sabe se está sendo usado ou não. Vendor profixing, que você tem que colocar todo o tempo, se você estiver fazendo manual para a IE, para a Firefox e para a Chrome. Isolamento é bem difícil de ter. E compartilhamento de código, e tem mais um monte de outros problemas, né? Só que aí, tinha muita coisa ruim, mas também muita coisa foi melhorando, né? Quem assistiu aqui o talk do Pokémon, viu aí que tipo, o style era tudo in-line. Depois passou para um arquivinho separado, aí depois passou para uma tag separada, mas ainda dentro do bar. Depois passou a ser quebrado em vários arquivos, e aí foi evoluindo. Tem técnicas de organização de arquitetura, tem pré-processadores, que trouxe, além de facilidade de organização de código, mas também trouxe várias funcionalidades que a gente poderia usar, tipo, meio que programando dentro do CSS. Mas, tipo, não era ainda programar, programar, tinha várias limitações. E aí surgiu o CSS em JS. Que a ideia é, putz, todo mundo sabe programar, todo mundo front-end, sabe programar em JS, a gente tem aquela cabeça de lógica, de programação e tal, que a gente não consegue usar muito em CSS. Então, vamos colocar, dar um jeito de criar, de escrever CSS dentro do JavaScript. E por que que esse negócio criou, né, ganhou mais visibilidade agora? A gente está na época em que a gente não está falando mais de páginas. A gente fala tudo de componentes. Então, você isolar o CSS junto de um componente é uma coisa muito boa, facilita o desenvolvimento, facilita a distribuição de código. Mas que é difícil fazer com o CSS puro. Além disso, a gente consegue ter, com o CSS em JS, vários styles locais. E não tem mais aquele monte de estilos globais. E um pouco mais focados. E dinâmicos também. A gente consegue usar, pelo menos com o style de componentes, os mesmos conhecimentos que a gente já tem de CSS. Então, tipo, a gente continua tendo que saber alinhar as divzinhas, certo, galera? Com CSS puro, porque a gente vai escrever CSS. O vendor profixing, as próprias ferramentas já embutem para a gente, então a gente não tem mais que se preocupar com isso. Somente o CSS daquele componente que vai ser usado. A gente vai ver que com o style de components, ele só carrega para o DOM aquele CSS do componente que está sendo carregado. Então, isso é um ganho bom, porque a gente não precisa ter todo o CSS da aplicação e memória o tempo todo. E remoção de código morto. Putz, se eu tenho um código que está lá, o meu componente com HTML, com JavaScript, se for React, tem lá o elemento React, com CSS no mesmo arquivo. Se eu precisar matar esse componente por qualquer motivo que seja, eu já mato tudo. Eu não tenho aquele medo, putz, será que esse .alert aqui está sendo usado em algum outro lugar? Então, fica mais fácil de remover código morto. E CSS em JS é diferente de inline. Muitas vezes a gente vê códigos na internet que colocam lá o CSS em JS dentro do componente, como se fosse um atributo, e pensa que isso é CSS inline, mas não é. São as pequenas diferenças. Quando a gente desenha aqui o inline, a gente coloca aqui o inline, o estilo inline aqui no componente, no HTML ele vai se transformar nisso. No string, a chave valor, que vai ser interpretada pelo browser dessa forma. Então, a gente perde algumas coisas que o CSS nativo dá para a gente. O CSS inline, por exemplo, a gente não consegue usar pseudo-seletores nele, a gente não consegue usar media queries, se for feito daquele jeito. A gente não consegue usar variáveis, não consegue usar aranças, mixings, várias coisas que os pré-processadores trouxeram para a gente. Se a gente fizer só o inline, a gente não vai conseguir utilizar de forma legal. E aí entrou o Stylish Components, que é um dos frameworks mais conhecidos, principalmente no mundo React. E ele é específico para React, né? Sim, React e React Native. E ele vem reforçando algumas boas práticas. Quando a gente fala em boas práticas, tanto de CSS, quanto de qualquer linguagem de programação, a gente sempre vai aprendendo ao longo do tempo. React, por ser relativamente novo, e por ele ter essa coisa de você conseguir colocar os estilos junto do seu próprio componente, ele também criou várias práticas que não eram tão boas assim. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, descobrindo quais eram essas boas práticas. Uma delas, que são uma das mais distribuídas, por aí, mais faladas, é a de Smart e Dumb Components. Componentes que separam a lógica de negócio, componentes inteligentes, que eles conhecem o estado, e componentes Dumb, né? Tipo, componentes que são só componentes para dar estilo. Então, o style of components, ele entra nesse cara que é justamente o componente que vai dar estilo. Quando a gente fala de reforçar boas práticas nesse aspecto, a gente não pode muito misturar detalhes de implementação, por exemplo, num componente que é inteligente, num componente que lida com regras de negócio. A gente não vai ficar colocando class name nesse cara. O style of components, ele faz isso para a gente debaixo dos panos. Ele injeta isso para a gente automaticamente nos componentes que a gente cria a partir deles, usando a API de contexto do React. E aí, tem uma galerinha usando, tem uma lista bem maior, mas a gente pegou esse aqui, mais atualizado do site do style of components, só que a gente colocou Nubank na frente, porque não aceitaram o PR ainda. Então, tem essas empresas aí, recentemente, gostem ou não, o novo visual do Reddit está usando style of components. Enfim. Então, cara, eu lembro a primeira vez, anos atrás, tipo, uns dois anos atrás, quando eu vi essa sintaxe. Juro, eu queria morrer. Eu falei, gente, mano, o que é isso aqui, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Quem está colocando CSS no meu JavaScript? Quem está tirando os caras? Cara, a gente passou tanto tempo estudando boas práticas, estudando coisas para poder colocar direitinho aos códigos. Separa JS, separa HTML, separa SAS, separa tudo, usa pós-processador. E daí os caras vêm fazer isso. Já basta o React ficar enfiando tag JSX na cara da gente? Então, o tempo foi passando, foi passando, foi maturando, a comunidade foi crescendo, as pessoas começaram a adotar e começaram a falar bastante disso. E a primeira coisa importante que a gente vê aqui é que com o style of components, era introduzido isso que foi colocado no ES de 2015, que chama template tagged literal, fancy, né? Que é quando esse style of.button, esse cara chama essa função com esses argumentos aqui em CSS e retorna um componente do React, que no caso é um botão do HTML, um button normal. Ali é como a gente escreveu com o style of components, e aqui é como é que fica o output no HTML. Então, a gente pode ver que ele não coloca o HTML inline aqui, como um string. Ele cria realmente um estilo CSS e apenda aqui no DOM, cria aqui uma classe maluca e atribui essa classe ao elemento. Então, eu já vi, tipo, no Twitter, o pessoal olhando, assim, uns HTMLs, né? Bem feios, assim, cheios de classes, e fica, putz, por que alguém colocaria o nome dessa classe como D, R, U, X, V, V, V? Gente, não é o programador que faz. Então, tipo, tem várias engenhas, o style of components não é só uma, mas tem várias engenhas que geram essas classes e colocam nos elementos e fazem isso. Essas são técnicas de obfuscação para que a biblioteca consiga garantir que somente aquele componente tenha esse nome único e por aí vai, para que não tenha conflito de classes e tudo mais. Conflito de classes. Isso não quer dizer que você não possa colocar o seu próprio class nos elementos, tá? A gente pode, pode colocar um estilo também para eles. O style of components também faz com que a gente consiga reaproveitar código. Então, os pré-processadores trouxeram várias coisas de herança. Com o style of components, a gente também tem isso. Então, a gente pode definir aqui um estilo a partir de um button normal, um button do HTML, ou uma div, ou um A, um link, qualquer coisa. Mas a gente também pode dizer, olha, esse button aqui, esse aqui é o padrão. Mas se eu quiser um botão secundário, eu posso estender o botão principal com stands, meio que, orientação a objetos, e sobrescrever esses estilos. E lembrando que a API é styled ponto qualquer tag que existir no HTML que vocês puderem imaginar. Todas que estão na descrição oficial do HTML5 estão disponíveis. Só que aí também tem a questão do React Native, que é uma visão, ao invés de vocês importarem import styled, vai ser import styled from style components slash native. E aí, toda a API do React Native, como view, input, field, todos esses caras aí também vão estar disponíveis, da mesma forma que estão os elementos do HTML. Tá bom? Bom, como o Roger falou, ele retorna pra gente um... O style de components é um componente React. Então, todas as propriedades que a gente passa aqui pro elemento, como o props, ele repassa, quando faz essa chamada aqui, repassa pra esse componente essas mesmas propriedades. Então, aqui a gente tem o type text. Ah, esse exemplo não foi muito bom. Bom, mas todas essas propriedades são passadas aqui pra dentro. Aqui a gente tem dois exemplos de botão. Aqui uma text. Só que ele mudou aqui o value que tá neles. Aqui passou um placeholder. E o outro passou um value. Então, essas propriedades não estão aqui, mas elas vão ser repassadas pra esse componente. E o interessante aqui é, de novo, a gente falar de reforçar boas práticas e de detalhes de implementação. Então, quando a gente coloca placeholder e type no input, a gente, de fato, quer um placeholder e um type. A gente não tá colocando uma classe que, porventura, em algum lugar vai ser selecionada por um HTML e vai adicionar um event listener ou qualquer seja. Então, aqui, exatamente, eu tô falando pro input que eu quero esse placeholder e esse placeholder vai ser colocado no meu HTML. Já aqui em cima, eu tô falando que o meu componente input que eu tô definindo aqui, ele tem esse estilo. Então, aqui é a implementação. Aliás, aqui é a criação do componente, que ele só sabe sobre estilo. E aqui é como eu tô implementando ele nos meus outros diversos componentes que eu posso utilizar. Bom, como eu falei, como ele recebe todas as props que são passadas como props pro componente, a gente consegue aqui fazer, receber as propriedades que estão sendo passadas e fazer condicionais, e fazer testes, e fazer funções, e utilizar essas variáveis, esses valores, dentro do próprio componente. E quando vocês forem ver na documentação oficial, geralmente vai estar escrito como props, mas pra redução do tamanho do slide, a gente colocou P. No final das contas, é um argumento da função que retorna as props desse componente que você passou na hora de implementar ele no seu código. Isso, aqui é só um exemplozinho, que é o mesmo botão, só que um tá com a cor, outro tá com o background roxo, e outro tá com o background branco. Ou seja, simplesmente explicando, aqui eu coloquei esse botão aqui que eu acabei de definir aqui, e passei essa prop primary. No React, quando você passa só uma prop, ele já indica que é um booleano positivo. Então, booleano true. Então, ele vai ser sim primary, e ele vai cair sim na condicional que retorna esse CSS. Vale lembrar que você não escreve só CSS, você pode escrever exatamente como a gente escreve no SAS. Tudo que tem no SAS, exceto os mixings, porque afinal de contas, a gente tá usando JavaScript, e quem precisa de mixing do SAS para escrever JavaScript? Se a gente tem o poder de uma linguagem, de fato, vai escrever em SAS para quê? Então, aproveitando tudo que a gente já tem do JavaScript, a gente consegue criar toda essa interpolação de funções aqui dentro, que vão retornar strings, e que no final das contas vão ser renderizadas como componentes e com seus respectivos estilos. Não em line, mas com uma folha de estilo no DOM. Tenha isso em mente. Tá. A gente vai tentar correr um pouquinho, porque o tempo tá passando um pouco. Um pouco mais rápido do que a gente pensava. Bom, com o installation componentes, a gente também consegue fazer pseudo-seletores, que era algo que, por exemplo, com o inline CSS, a gente não consegue. Então, é só colocar aqui o nosso hover, ou qualquer outro. A gente consegue colocar o hover no botão normal, e consegue colocar esse pseudo-seletores num componente já existente. Então, tipo, é muito bacana, porque você não tem que ficar reescrevendo o mesmo código, porque, ah, eu quero usar no componente tal, e depois esse outro componente, por ser outro componente, eu não posso reaproveitar esse estilo. Você pode estilizar também o componente. É, e lembrando que como esses estilos são locais, então, aqui a gente tá dizendo que todos os botões que estiverem dentro dessa div, que se chama componente container, eles vão ser selecionados. Então, não tem poluição do namespace global, isso não vai selecionar todos os seus seletores, não. É, e não tem mais aquele seletor gigantesco, pra você colocar, fazer bem específico, um seletor bem específico, né? A gente também consegue ter mixes e métodos utilitários. Exatamente. Então, uma vez que a gente tá usando JavaScript, a gente pode colocar qualquer coisa que o output seja o CSS que a gente gosta de escrever. Então, a gente escreve CSS, mas também a gente escreve CSS com superpoderes, digamos assim, tipo a época do Angular com esteroides, lembra? Então, aí a gente define aqui, por exemplo, que essa função aqui que for receber qual que é o tipo, o tamanho do winner que vai ter aqui dentro, ele vai retornar um CSS. Esse CSS também é da API do Start Components, que ao invés de retornar um componente com classes atachadas a ele, digamos assim, ele vai retornar só a string mesmo. Então, nesse caso aqui é muito legal pra gente injetá-los aqui dentro. Então, dentro do meu container, se for mobile, ele vai retornar esse CSS, vai ser desse jeito, se tiver aquela media query que a gente definiu, e se for phone, vai ser essa daí. E daí também é importante porque a gente consegue colocar atributos definidos num objeto que a gente coloca nesse ponto lá, TTRS, depois do componente que a gente coloca. Isso é muito importante caso a gente queira colocar tags, por exemplo, de acessibilidade, caso a gente queira, por exemplo, já utilizar, se a gente já vem de uma folha de estilo gigantesca, onde a gente quer sim, por enquanto, aproveitar esses estilos já existentes, então a gente consegue colocar, por exemplo, aqui, class name, e dizer qual que é aquela classe que a partir de então a gente pode ou não sobrescrevê-la. E claro, removendo aquela velha que a gente escreveu lá antes. Também a gente consegue fazer animações, claro, JavaScript retornando strings, CSS, lindo, é isso aí. E uma das coisas mais legais que eu acho é a questão de temas. Eu estava eu estava observando no, vou mostrar o exemplo. Então aqui a gente está importando style, que é um global, e o theme provider. E aí, aqui embaixo a gente define, ah cara, eu quero um tema verde, quero um tema roxinho. E aí depois eu vou definir esse botão, eu quero esse botão, só que a minha cor, a minha cor eu vou querer que seja primary, que seja um, eu quero receber isso desse objeto que vai ser passado via props. E aí na hora que eu implemento ele, na hora que eu implemento esse cara, eu abraço ele com esse theme provider, e esse cara pode estar em qualquer lugar, não precisa estar no aplicativo grandão, enfim, pode estar em qualquer momento do nosso aplicativo, porque ele usa a IPA de contexto, então ele pode criar um contexto menor ali. Então a gente tem esse mesmo botão que eu defini aqui, se eu coloco ele abraçado em diferentes providers, que receberam diferentes temas, ele vai se comportar de maneira diferente, muito embora seja o mesmo componente. E aí, por exemplo, você quer, resolveu, vamos usar agora start components na minha empresa, vamos aproveitar o código que a gente já tem anterior e tudo mais. Então a gente importa esse cara aqui, e como vai retornar para mim uma string aqui, eu posso usar essa API inject global dele, coloco essa folha de estilo, quando eu chego aqui embaixo, eu defino, por exemplo, um componente de modal, eu coloquei, por exemplo, bem bizarro aqui, mas eu consigo juntar, porque é class name, na verdade aqui seria class names, desculpa, e eu consigo interpolar, eu consigo concatenar, juntar esses caras para que ele tenha ainda assim a minha própria modal que está definida lá em cima no global. No entanto, essa prática é recomendada quando a gente está fazendo a transição, depois ficar usando estilo global, não é muito legal, só se a gente for fazer reset, normalize, essas coisas. Como a gente estava conversando na hora do almoço, metade, acho que 90% dos sistemas hoje em dia são legados. Então a gente tem sempre que está tendo migrando de tecnologias, atualizando as tecnologias, então essa funcionalidade, essa ferramenta é boa para esse momento, tipo, ó, eu quero fazer, instalar, colocar instalar de componentes apenas nessa parte do meu componente que eu não consigo migrar tudo. Então dá para usar o Indiect Global. É, e aqui vai acabar saindo o modalzinho roxo do Nubank. Tudo flores então, será? Será? Tudo é muito lindo, mas nem tanto, né? Tudo tem seus pontos bons, seus pontos ruins. Então o dom fica feio, aparece aquelas coisas, um monte de classes estranhas no dom que fica meio ruim de debugar, mas é uma forma de obfuscação. A gente vai ter o código um pouco mais seguro. Fica mais feio, fica um pouco menos legível o dom final. Mas lembrando que, tipo, a gente não desenvolve em cima do dom final, né? É mais quando dá um problema. E para contornar isso um pouquinho, eles já criaram um plugin do Babel que além de ajudar a fazer com que seja mais rápido e performático essa injeção e essa remoção de estilos, folhas de estilos do dom, esse plugin do Babel também ele já ajuda a colocar o nome do componente. Então a classe pai daquele componente, a primeira classe name que ele vai ter é o nome do próprio componente que ele pega do arquivo, enfim. Então aí é fácil, por exemplo, quando você vai selecionar esses caras via Google Tag Manager ou via algum cara que vai fazer teste AB, algum tipo de coisa, dá para selecionar esse cara assim, muito embora as classes que de fato vão adicionar estilo são aquelas estranhas ou obfuscadas. Tem uma curva de aprendizado, como a gente falou antes, precisa ter o conhecimento de CSS, mas CSS você já ia estudar de qualquer jeito. Então é uma coisa a mais para estudar, mas ele também não tem uma curva de aprendizado tão alta. É muito simples de começar e de pegar o jeito dele depois que você já conhece como funciona o jeito React de desenvolver. Também é um pouco ruim fazer portabilidade, por exemplo, uma das coisas que a gente lê em alguns artigos não é um problema que a gente tem lá na Nubank, mas, por exemplo, se você tem um engine, sei lá, de CSS e tem vários sistemas em tecnologias diferentes. Eu tenho um sistema em React, outro em PHP e outro em Ruby, sei lá, eu quero usar uma biblioteca minha que eu criei de CSS. Não dá para usar a Stylist Components nesse caso, porque ele foi feito para o ecossistema React. E daí, quando a gente for utilizar CSS inline, a gente perde todas aquelas coisas que a gente consegue fazer com pseudo classes e media cores, etc. Então, pessoal, aqui no Awesome Stired Components é oficial deles, tem várias coisas muito legais para vocês verem, tem um showcase magnífico, tipo, com vários componentes que a comunidade já criou por cima do React, tem altas grids, altos botões, altos material Y, várias coisas bem legais. Então, Awesome Stired Components, as referências do que a gente usou, tá bom? Que o tempo acabou. A documentação é show de bola, a gente tem exemplo, é bonitinha, é uma documentação feia que já ajuda, então, por isso que a gente colocou lá como o principal. E é isso, muito obrigada e perguntas. E desculpa, porque a gente estourou o tempo. Primeiro, quem é que usa Stired Components? Tá começando, vai. Tá começando, tem dois anos só, né? Tá indo, tá indo. Tempo de tempo só para uma pergunta, então, eu vou pegar aquela dali e já volto. A luz acesa é mais assustadora ainda. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é André, eu trabalho na Accenture. Eu tenho, na verdade, não seria para gerar uma treta, tá? Não é bem isso. Seria mais para ter um entendimento melhor e até ver o que vocês pensam a respeito. tudo isso que vocês, tudo isso que hoje o React, né? O Style Components faz, hoje o CSS nativo, ele já, ele já, por si próprio, ele já consegue fazer. Então, o CSS hoje, ele já tem as próprias funções, o CSS hoje, já tem as próprias variáveis, então, você consegue trabalhar com global, componentizado ou não. hoje o CSS, ele está matando, sim, até os pré-processadores, porque hoje, a única coisa que o CSS ainda não faz, que o pré-processador faz, é a parte de nesting, né? Que seria tags dentro de tags e você conseguir controlar essa parte de manutenção e performance. A minha dúvida seria o seguinte, levando em consideração isso, que o CSS nativo, ele já consegue fazer 90% das coisas que vocês mostraram, o que que vocês ainda vêm de vantagem, veja bem, não é uma treta, tá? Mas o que que vocês vêm ainda de vantagem, você realmente usar o seu CSS dentro do seu JavaScript? Bom, 99% você foi bem otimista. Imagina você pegar uma linguagem como o JavaScript que já foi evoluída há bastante tempo e principalmente recentemente e você consegue colocar todo o poder de manipulação que ela tem dentro do CSS. Então, por exemplo, se imagina escrevendo Media Queries, toda vez você vai ter que escrever Media Queries, ali você pode criar um utilitário para isso. No CSS, por exemplo, se você quer usar uma paleta de cor e daí você vai colocando, vai escurecendo, vai clareando ela, enfim, você pode usar funções como o Lighten, que a gente conhece do Saz, enfim, você pode escrever isso no CSS, tanto é que o próprio Start Components tem o polished.js, a gente esqueceu de falar aqui, mas que é uma série de utilitários que serve para a gente conseguir mesmo portar de um lado para o outro. A gente não acredita que o CSS tem esse poder todo de conseguir fazer tantas coisas assim, principalmente por causa de compatibilidade de navegadores. Esses caras também já vêm com vendor prefixion, que invariavelmente a gente vai ter que lidar com eles enquanto existia algum computador ligado com o IE4. Então, o desenvolvimento para a gente foi muito mais veloz, uma vez que a gente tem componentes de lá para cá, de lá para cá e tudo mais. Como a gente já estava usando o React, a gente ficou pensando, cara, a gente teria a opção de escrever em line, a gente teria a opção de também ter a própria folha de estilo, mas para a gente não fazia sentido a gente ficar, como boa prática no React, a gente diria que para cada componente a gente teria uma classe só. Então, para que eu vou ter uma classe, sendo que eu posso no próprio componente declarar como que é o estilo dele, para que depois, todos os lugares que eu implementá-lo, ele tenha o mesmo estilo. E alguém, quando for modificá-lo, eu não preciso ficar com medo porque realmente todas as instâncias dele vão ser modificadas e não por acidentalmente alguém editar o meu CSS. Então, como a experiência de desenvolvimento para a gente foi bem bacana e, desculpa, só eu falei. Eu gosto de pensar assim também, tipo, putz, boa parte, os frameworks JavaScript também são JavaScript. E a linguagem também tem evoluído para caramba e a gente continua usando os frameworks, um react da vida para facilitar o desenvolvimento. Porque a gente podia criar lá os elementos manualmente com a API do dom. E é legal também sempre a gente ter em mente de que o CSS também foi criado lá atrás, naquela época, onde HTML e a web eram feitas para documentos científicos. Então, hoje em dia, uma vez que a gente está pensando muito menos em páginas e documentos, a gente está pensando cada vez mais em componentes, em partículas menores, autocontidas, independentes, faz mais sentido a gente pensar que a lógica, que não haja lógica dentro dele de implementação e que cada vez mais a gente coloque o estilo dentro dele, porque faz sentido no mundo de componentes e não de páginas. Assim, é treta. Vai ser sempre uma treta esse assunto. CSS, JS, é treta. Lembrando que esse é o nosso ponto de vista, não significa necessariamente que a gente está certo, que a gente é errado. na verdade, não tem certo e errado. Depende de cada projeto mesmo. É o que vocês falaram. O CSS nunca vai conseguir trabalhar com lógica tão bem quanto o JavaScript. Eu acredito que o JavaScript nunca vai trabalhar tão bem com o estilo, com o visual, quanto o CSS. Porque não é o JavaScript quem estiliza. Exato, não é o papel de cada um. Mas, obrigado. Valeu, gente. Bom, gente, uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Eu já ia falar boa noite de novo. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer, a gente está com vaga aberta, tá? Para UI. Então, entrem lá no site da Nubank, tem lá minhas carreiras e se inscrevam. Valeu. Pode deixar ali. Isso, aí mesmo. Valeu.